Olá, meu nome é Elza Lovatini e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e vou estar mostrando pra vocês, seguidores, como que eu fiz pra montar esse topo. Muitas pessoas entraram em contato comigo, né, através do YouTube, perguntando num vídeo que eu tinha postado antes, como que eu fiz pra poder montar esse topo, como que ele é feito, olha. Ele é um topo bem trabalhado, ele não é um topo simples, ele é todo montado. Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo de como que eu fiz e se você quer tá aprendendo, fica comigo até o final desse vídeo que você vai gostar. Então, gente, o primeiro passo é esse aqui, ó, é o material que eu vou usar. Pra esse topo, eu usei folha fotográfica fosca, é o melhor papel pra poder dar o efeito que a gente quer ali no topo. Ele não é um topo que tem brilho, é um topo, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó. Ele não tem brilho, porque o que justamente não dá é esse efeito de brilho nele. Então, eu usei esse papel aqui, que é o papel mate, né, que eles chamam de mate. É o papel fotográfico, não é o offset, é o papel fotográfico, só que ele é o fosco. Eu usei também fita banana, tá? Eu uso essa daqui. Eu usei também fita dupla face e um estilete de precisão, que é o que eu uso pra tá fazendo os detalhes dos cortes. E a minha tesourinha que eu amo, que é essa daqui, tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês, desde o arquivo até a parte onde eu corto e monto o topo. Então, aqui está o meu arquivo, que eu preparei no programa que eu costumo usar, né, que é o Photoshop. Aqui, nós temos o círculo, né, com aqueles cortes, ali onde vai estar branco, tudo onde vai entrar o corte. É, as borboletinhas e a folhagem. Pra esse arquivo em específico, eu fiz assim, eu imprimi tudo no mesmo papel, pra tá fazendo a montagem do topo. Pode fazer assim também, ó, se você preferir. É, fazer a folhagem num papel verde já. Entendeu? E aí, você pode imprimir assim, dessa forma, já direta no papel verde. Gente, esse vídeo aqui eu tô gravando pras pessoas que não têm máquina de corte, tá? Pra aquelas que não têm a máquina de corte, eu tô mostrando como que eu faço, porque eu também não tenho. Então, seria dessa forma. Se você quer fazer já no papel verde, você imprime as folhas dessa forma. E aí, depois, é só cortar. Aqui, eu tô mostrando pra vocês esse outro arquivo, que é o círculo vazado, sem o nome. Aonde você pode tá botando o nome, de acordo com o pedido que você vai ter aí, né, do seu topo, tá? Ó, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui eu fiz, foi um outro pedido. É claro que nem todo topo vai ficar exatamente igual, porque depende do nome. Alguém me perguntou, inclusive, ah, e se o nome for grande? Bom, é questão de adaptar. Eu tenho outros trabalhos, se vocês verem lá na minha página do Facebook ou do Instagram, vocês vão ver que eu já fiz o mesmo tipo de topo, mas adaptando ao nome, tá ok? E essa aqui, e essa aqui é uma outra parte. É a parte onde tem as florzinhas, tá? É o arquivo onde tem as florzinhas e a gente sempre dá um jeito de aproveitar ali todos os espaços. Então, esses foram os arquivos que eu usei. Agora eu vou mostrar pra vocês, ele já é impresso, cortado, direitinho, pra gente dar segmento à montagem. Gente, ó, acabou de sair a minha impressão. Essa daqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou tá cortando. E vou tá mostrando pra vocês todos os detalhes de como a gente faz pra poder montar esse lindo topo. Bom, gente, então aqui não tem mistério. É tudo na base da tesoura e do estilete. O que que eu vou fazer? Eu não vou ficar gravando pra poder não ficar muito longo o vídeo. Mas, basicamente, eu vou fazer todo esse contorno aqui do aro com a tesoura. As partes aonde eu consigo alcançar com a tesoura e vai ficar bem cortada, eu faço. Aonde eu vejo que não vai ficar legal o corte com a tesoura, como, por exemplo, esses vazados aqui, aí eu vou usar o estilete de precisão, tá ok? Eu vou mostrar só uma pontinha pra vocês e aí o restante eu vou tá fazendo e avançando, que é pra poder não ficar tão longo o vídeo. Mas, por exemplo, essa parte aqui, ó. Eu venho com o meu estilete, seguro a folha pra ela não correr, e venho só desenhando na volta, né, pra tirar toda a parte que tá aqui, ó, branquinha, porque essa parte não vai me interessar. Então, eu vou tá tirando toda essa parte fora. Gente, assim, esse topo aqui, eu vou fazer novamente, só pra tá mostrando vocês. E porque o meu já tá velhinho também, já faz algum tempo que eu fiz ele. E ele já tá bem velhinho. E ele é um sucesso aqui. Então, aqui, ó, só pra vocês verem, eu já tirei a primeira parte. Se fica algum detalhezinho, dependendo de onde ficar, não tem problema, porque aqui as florzinhas vão tá cobrindo, tá? Mas o importante é todos os contornos, tipo, do nome, e na hora de vocês forem cortar também essas peças aqui, pra não ficarem partezinhas brancas, pra ficar bonito o seu topo. Tá ok? Então, eu vou tá avançando aqui, vou tá cortando e já mostro pra vocês. Outra dica é, antes de você fazer o corte aqui do círculo de fora, você primeiro cortar todas essas partezinhas aqui, ó, que você vai usar o estilete, primeiro, porque a folha fica mais firme e você consegue ter mais segurança de fazer um bom trabalho. E aí, depois, você faz o corte de fora, que fica bem mais fácil, tá? É uma dica. Então, tá aqui, gente. Aqui já tá todo ele recortado, o círculo. Eu não cortei essa partezinha aqui, porque é onde vai entrar flores, então é bom que vai ajudar a ficar um pouco mais firme e não vai aparecer de modo nenhum, tá? Então, agora nós vamos, eu vou mostrar pra vocês, eu também já recortei aqui, ó, as florzinhas. Não há mistério nenhum, do jeito que ela tá no molde, é só você ir picotando e tirando toda a partezinha branca. Eu não uso florzinhas com camada dupla pra esse topo, é uma florzinha e com tamanhos diferentes que eu vou usar pra tá compondo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu círculo, vou pegar as florzinhas que eu tenho e vou ver como que fica melhor a arrumação. Então, não tem mistério, eu vou tentar achar o melhor jeito de tá compondo aqui. Então, eu vou experimentando antes de colar, como que eu gostaria que ficasse, entendeu? E aí eu faço a minha composição. Uma vez que eu faço isso, eu vou pegando os outros elementos também pra poder tá fazendo, ó. Eu vou ver aqui aonde eu devo botar e depois é que eu vou tá fazendo a colagem. Gente, então aqui, como eu tava falando com vocês, nós vamos primeiro fazer a montagem experimentando o que ficaria melhor visualmente eu olhando. Então, vamos supor, eu acho que eu deveria botar uma borboleta aqui, sei lá, de repente assim, uma outra aqui, uma aqui, e por aí vai. As minhas florzinhas eu quero botar aqui, dessa forma. Aí eu venho com as folhinhas e vejo onde eu acho que vai ficar legal. Talvez eu bote uma aqui, eu experimento pra ver se vai ficar legal. Ó, uma outra. saindo daqui. Posso pegar essa, botar aqui. Uma vai ficar bem legal se eu botar saindo aqui, perto do nome. Uma outra aqui. Então, tá vendo? Essa é a composição. E aí, diante disso, eu vejo como que ficou. Se tiver legal, é isso que eu quero, o que que eu vou fazer? Eu vou pegando cada pecinha e vou diminuindo a parte de cola, né? Então, eu vou pegar essa peça e essa daqui. E eu vou estar colando aqui. Nesse caso, como não vai aparecer, eu posso estar usando uma fita normal. Uma fita normal, que não vai estar aparecendo. eu ia usar dupla face, mas aqui como não precisa e depois ainda vou ter que colar isso aqui em cima da outra parte ali. Então, ó. Aí aqui já monta a minha primeira. Essa outra folha, ela vai aqui nessa peça. Então, eu já vou fixar ela. Então, pra estar fixando agora as minhas florzinhas, o que que eu vou fazer? Eu vou estar usando a fita dupla face e eu vou estar anexando as florzinhas de acordo com o que eu mesmo já estipulei. Então, aqui eu vou só pegar um pedacinho de dupla face, vou pôr aqui atrás, vou tirar o liner, que é aquela partezinha que protege. E vou estar vendo aqui como que vai entrar a minha florzinha. Eu quero que ela entre aqui. Então, aqui, ó. eu vou botar. Eu não preciso me preocupar se a fita lá atrás tá passando, não tá com um buraquinho certinho, por quê? Depois eu vou botar uma proteção lá atrás que vai cobrir toda essa imperfeição. Tá bom? Então, aí eu vou fazer isso tudo com todas as florzinhas e já volto. Então, aqui está, gente. Tá vendo? Praticamente, meu topo, ele tá montado. Aí vocês vão perguntar se a parte aqui tá solta, né? Aí eu posso fixar ela aqui nessa florzinha. Tá? Mas aí, no caso, agora não. O que que eu vou fazer? Nesse outro topo aqui, nesse meu topo, eu usei o fundo branco, que foi um papel offset, mais firme. Esse aqui foi um de 240 gramas, porque ele é bem firme, pra poder eu ter essa firmeza no meu topo. Tá? E aí, por trás de toda aqui o nome, pra dar esse relevo, eu botei a fita banana. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Aqui tudo foi fixado com fita banana. E, nesse daqui, eu posso estar usando, ao invés de papel assim, pra dar esse aspecto dele vazado, eu posso estar usando o acetato pra dar esse aspecto, entendeu? Que é esse material transparente que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Esse aqui, tá vendo? É o acetato. E agora eu vou botar ele aqui em cima do topo, pra poder conseguir fazer o contorno, e cortar bem certinho a parte que eu vou precisar pra estar fazendo aqui o fundo do nosso topo. No caso, do topo aqui que eu tô fazendo agora. Aqui eu vou fazer um círculo contornando, mas um pouco maior, pra quando eu for cortar, eu cortar por dentro, e não ficar parecendo essa marca vermelha, porque eu usei uma caneta que ela deixa o acetato manchado. Aqui, gente, já estou com o meu círculo que eu cortei, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Esqueci lá. Ó, tá refletindo ali. E eu vou estar posicionando ele atrás do meu topo pra eu estar vendo se ficou um tamanho direitinho. Ó. e aí eu vejo que ele tá bem legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar usando fita dupla face em toda a área aonde vai ter contato com o meu acrílico e depois eu vou estar posicionando. Isso vai fazer com que o meu círculo, né, com que o meu topo fique bem firme e eu possa estar usando ele daquela forma em cima do bolo em pé. tá bom? Então, eu vou estar fazendo aqui e já mostro aqui, gente. Já tá todo o círculo aqui e as pecinhas todas com a fita banana onde eu queria dar o relivo. E agora, já tirei o liner de tudo e agora eu vou estar posicionando. Aí eu tenho que ver direitinho aonde vai entrar aqui, ó. Pra poder botar bem certinho. que uma vez que você colar pra depois de descolar vai ficar difícil. Então, posiciona, dá um apertão pra ficar bem certinho e agora eu vou mostrar o resultado. E está aqui o nosso resultado. Olha esse lindo topo tá vendo? Ó, dá pra ver ali, ó. Que ele tem um espelhinho atrás mas quando você botar em cima do bolo ele não vai aparecer. E o que que eu vou estar usando aqui pra fixar isso no bolo? Eu vou estar fixando com esse canudo aqui que é um canudo de pirulito. Esse que eu uso pra mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Palitos para pirulito são transparentes, tá? No caso são cristal. E aí é esse que eu vou estar usando aqui pra estar botando no meu topo. E como que eu vou fazer pra fixar ele? Eu vou ver aqui onde é a melhor parte como que eu quero meu topo e eu vou estar passando um pouco de cola quente pra poder estar fixando melhor. Principalmente assim nas partes onde não vai aparecer. tipo aqui aqui assim e aqui. Acho que é o suficiente pra deixar ele fixo e aí a gente vai estar botando em cima do bolo. Já vou mostrar pra vocês. Gente, esse é o resultado. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu achei que ainda ficou até mais bonito do que o outro porque ele ficou com esse top transparente. Olha parece que não tem nada atrás mas o que a gente tem ali é um acetatozinho. Foi um truque que eu aprendi também vendo vídeos na internet e eu achei bem legal. Então esse é o nosso famoso topo de bolo parte a parte como ele foi montado e se você também gostou do meu topo e gostou desse vídeo curte aí. Tchau. 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 Tchau.